E tamo de volta com mais Final Fantasy IX, o melhor de todos. Vamos lá, vamos conversar com o Mogik. Ele tem uma missão de entregar cartinhas. Eu tenho um favor pra te pedir, quer entregar uma carta para Atla? Ok. Beleza, uma carta dele pra esse tal de Atla. Quando a gente encontrar esse tal de Atla, a gente entrega a carta. O negócio é o seguinte, a gente catou uns itens no episódio passado. Cadê? Iron Helmet, Leather Plate. Deixa eu ver aqui uma parada aqui. Bronze. Lining Curias, equipa. Deixa eu ver, Iron Sword. Tem um Glass, alguma coisa que a gente catou. Talvez seja de Mago, né? É Antibody. É bom pra Rogue isso. Mas será que o Zidane vai usar? Ele ainda tem que aprender o Fleegu. Ele ainda tem que aprender Leather Plate ensina Chakra. Quem é que usa Chakra? Quem é que usa isso? Ih, rapaz. Quem é que usa essa habilidade Chakra? Será que o Steiner usa? Steiner não usa não. O Zidane não usa também não. Estranho. Vamos lá. Vamos vazar daqui. O que tem aqui pra cima? A gente veio daqui. Agora eu tô em dúvida. Aqui não dá pra passar. Aqui a gente falou com o NPC. Tá, vamos subir. O que tem aqui embaixo? Nada. Vamos lá. Vamos subir e voltar lá pro lugar que a gente tava indo. Vamos continuar seguindo o caminho aqui. E aí, maluco? Bem-vindo a Lindblum. Ok, obrigado. Vamos descer. O Castelo de Lindblum tem três níveis, todos conectados por esse elevador. Do nível base no qual fica a névoa, você pode pegar um transporte para o porto e o portão de trás. Navios dificilmente vêm pelo porto. Já que viajar pelo ar se tornou tão popular. A névoa impõe um grande perigo, então nós selamos tudo. Embaixo do nível base está... Quer dizer, acima do nível base está o nível do meio. Você pode pegar uma cabine aérea de lá para ir pra cidade. Legal. O nível superior contém a Câmara da Realeza e a sala de conferência. O acesso a esse nível é restrito por causa do rei. Ele mesmo reside lá. E aí, Dagger, como é o Regente Seed? Eu vivi em Lindblum por um tempo, mas eu nunca vi ele. O Regente Seed é muito sábio. Ele sempre pensa lá na frente. É verdade. Olha a cidade do cara, né? Ele pode ser um pouco estranho de vez em quando, mas ele é... Ele é bem... Ele é bem humilde. Ele e meu pai eram melhores amigos. Eu me imagino se ele vai ouvir o que eu tenho a dizer. Não se preocupe. Não vamos sair até que ele faça. Caramba. Nós vamos chegar nos níveis superiores logo, logo. Senhor, Princesa Garnet de Alexandria deseja vê-lo. Ah, cadê o velho? Cadê o rei? Princesa, tem algo errado. O Regente não tá aqui. Ah... Eu não sei quem... Dê uma olhada no trono. Cadê o rei, maluco? O quê? Ah lá. Que isso? Saudações. Oglope? Maluco? Senhor, o rei é um oglope? O quê? O Steiner deu um soco nele. Dagger, qual o problema? Por que você tá falando... Ih, um oglope. Uou. Até os oglopes são grandes e lindiblu. Qual o significado disso? Como ousa receber a princesa assim? Tire esse inseto repulsivo do trono imediatamente e chame o rei. Por favor, acalme-se. Vocês estão diante do rei. O quê? Chega dessas coisas sem sentido. Steiner, calma. Eu me lembro do bigode. É realmente você, tio Cid? Sim, saudações. Eu sou Cid Fabul, regente de Lindblum. Eu sabia que era você. Eu reconheci seu colar. A descrição é muito parecida com a garra do falcão. Eu estou feliz em vê-la de novo, Garnet. Você se tornou uma bela dama. Eu, por outro lado... Permita-me explicar. Há seis meses atrás, alguém entrou no castelo e atacou o rei enquanto ele dormia. Infelizmente, chegamos tarde. O regente foi transformado em um oglope e a esposa dele, Lady Hilda, foi sequestrada. Minha nossa! Seja lá quem for que fez isso, foi muito habilidoso como eu. Hã? Aposto que foi você. Isso não é possível. Como pode ter certeza? Você sabe quem somos nós? É claro, eu posso ser um inseto, mas eu ainda sou governante de Lindblum. Tio Cid, eu agradeço o senhor me ver em um tempo tão curto, sem aviso. Eu desesperadamente preciso falar com você sobre minha mãe. Ah, foi o que eu pensei. Mas eu tenho certeza que pode esperar até amanhã. Por que vocês todos não descansam por hoje? Obrigada. Já é hora do almoço, venham. Ó! Eu não aguento a comida do castelo. É muito comida de classe alta pro meu gosto. Como alguém pode ficar cheio com aquela coisa? A comida barata aqui é bem melhor. Hoje a especialidade é sopa do silêncio, nada mal. Caraca, o Zidane foi comer com a plebe? E aí, vovô? Eu tenho um especial estúpido. Como assim? Eu vou ter um estúpido... Eu vou pedir um especial. Beleza. Quem disse isso? Zidane! Ah, imaginei que fosse você. Como tem estado? Muito bem, eu acho. Sente-se. Sua sopa vai ficar pronta em um minuto. Você se importa? Tá no caminho de todo mundo. Ô, Zidane mal-educado. Sai do caminho da dama. Olha, foi atrás da mulher. Ei! Sim. Quer um drink? Que tal você e eu irmos para um cruzeiro numa aeronave? Sério? Numa aeronave? Parece que você nunca teve nenhuma. Landbloom tem uma vista bonita de cima. Ei, rabo de macaco. Tá perturbando os outros clientes. O quê? Você tem um rabo também, cara de rato? Cara de rato. Depois que eu terminar meu drink, eu vou chutar sua bunda. Ei, Zidane. Lá fora. Faz um tempo, Zidane. Como assim? Se conhece? Ei. Qual é? Pera um minuto. Você esqueceu meu nome? Não, eu me lembro. Você é Helga, não é? Errado. Christine? Não. Ah, sim. Você costumava viver próximo de mim? E aí, Rachel? Cara, você cresceu? Seu safadinho. Ah, vamos. Eu tô brincando. Você sabe que eu nunca esqueceria o nome de uma mulher bonita. Freya. Freya. Raça. Burmessian. Gênero. Fêmea. 21 anos. O nome dela é Freya. Talvez seja por isso que ele esqueceu, porque ela é feia. Hahaha. Então, como tem estado, Freya? Ah, o mesmo velho Zidane. Quanto tempo faz? Três anos. Ei, já descobriu algo sobre seu namorado? Não. Então, o que te traz aqui além de Bloom? O festival da caça. O que mais? É uma boa oportunidade para testar minhas habilidades. Ah, sim. Tenho certeza que você vai encontrá-lo um dia. Você não vai participar? Não. Acho que eu vou passar. Ah, lesado. Você vai voltar um dia? Eu não tenho motivos para retornar a Burmessian. Não tem nada lá pra mim. Ok. Eu adoro esses diálogos interessantes, né? De boteco. Então, como está a rainha? Ela ainda é vibrante como nunca? Sim, mas... Desde que o papai morreu, mamãe tem agido estranho. Hum, não me surpreende. Eles se amavam tanto? Nós não nos falamos muito ultimamente. Além do mais, um homem suspeito tem andado pelo castelo. Eu não sei o que está acontecendo, mas... Eu temo que ela possa estar planejando algo terrível. Eu trouxe esse assunto pra atenção de todo mundo, mas ninguém me leva a sério. Eles todos pensam que eu estou... Perdida depois da morte do papai. Eu entendo por que você está tão ansiosa. Eu estou feliz que você veio até mim por ajuda. A esse ponto, acho que você é a única pessoa que a mamãe vai ouvir. Quando eu ouvi que a nave do teatro de... O navio teatro de Lindblom estava indo para a Alexandria. Eu decidi invadi-lo e entrar a bordo e vir aqui, não importa o que. Não importasse o que, né? Eu só não esperava que a tripulação fosse me sequestrar. Hum, fui eu. Fui eu que ordenei os Tantalus sequestrarem você. Ah, foi o rei! Caramba, foi ele que mandou buscar a menina? Ah, eu prometi pro seu pai uma vez que se algo acontecesse com ele, eu protegeria você. Nós sabemos sobre as perturbações em Alexandria por um tempo já. Mas, se tivéssemos agido diretamente, começaríamos uma guerra. Então, eu pedi ajuda do Baco. Ele e eu somos amigos. A peça era uma cobertura perfeita para entrar em Alexandria e pegar você. Ninguém suspeitaria de que Lindblom estava por trás disso. Nós fomos forçados a agir, porque sabíamos que a Alexandria nunca buscaria nossa ajuda. Eu estou aliviado que fomos capazes de tirar você de lá. No vilarejo de Dali, vimos numerosos magos negros. Eles pareciam golems controlados por algum tipo de mágica poderosa. E, além disso, eles estavam sendo criados sobre a supervisão de Alexandria. Eu não sei como eles estavam relacionados ao Vivi, mas... Se mamãe está planejando usá-los para a guerra, nós não vamos deixar isso acontecer. Mesmo que ela estava comandando um exército de magos negros, ela não vai ser capaz de se mover... Enquanto estivermos nossa frota de aeronaves. Não se preocupe, tudo ficará bem. Me desculpe, tio. Ah, não se preocupe. Não seja tão formal. Eu estou ajudando você porque eu sou o seu tio Cid. Não porque eu sou o regente de Lindblom. Obrigada. Que lugar é esse? O coração e a alma de Lindblom. Nossa doca de aeronaves. Essa é a doca número 1. Estamos conduzindo nossa pesquisa. Mas cadê as aeronaves? Solitário, não é? Nós tínhamos um novo modelo de aeronaves há seis meses atrás. Foi nossa última criação. Não necessitava de névoa para voar. O homem que atacou você... Foi ele que fugiu com aquilo? Fugiu com isso? Bom palpite, mas não. Na verdade, eu conheci uma dama muito bonita num pub. Hã? Quando o Hilda descobriu sobre minha pequena traição, ela usou a magia dela e me transformou em um oglope. Ah. Então... Ela fugiu com a minha nova aeronave, do qual eu chamei de Hilda Guard. Irônico, não é? Meu... Traí... Safado, mano. Ela não voltou desde então. Eu estive trabalhando em Hilda Guard 2, mas... Não tem ido muito bem. Minha mente não é a mesma como... Transformada em Oglope. Eu não tenho salvação. Mas... Isso não significa que eu não posso te ajudar. Farei o meu melhor por Alexandria. Obrigado. Mas... Com o Portão do Sul danificado, eu não sei se podemos voltar pra lá. Não se preocupe. O Portão do Sul está sendo reparado enquanto conversamos. Assim que os reparos terminarem, vamos para Alexandria. Sim, tenho certeza que a mamãe finalmente vai abrir os olhos pra verdade. Tio, tem algo errado com você? Ahn... Não, eu tava só pensando... Sobre como que a nave bateu. Baku, com certeza... Baku, com certeza, tem bons homens trabalhando com ele. É verdade, né? A gente não resgatou os amigos do Zidane, não. O Baku... O Blank ainda é pedra. Bom dia. Você acordou cedo, hein? Landbloom é um lugar bem... Bem ocupado. Eu nunca vi tantas pessoas. Me imagino onde elas vão quando elas querem ficar sozinhas. Landbloom sempre foi assim. As pessoas vêm aqui de todo mundo. Alguns deles vêm aqui para se tornar engenheiros de aeronave, escultores e atores. Uou! Eu nem me lembro porque eu vim aqui da primeira vez. Antes que eu soubesse isso... Eu estava vivendo aqui com meus irmãos Tantalus. Eles ainda vivem aqui? Sim. Nossa esconderija no distrito do teatro. Eu vou para lá agora. Quer vir comigo? Ok. Eu vou olhar em volta da cidade. Ok, então. Vou te dar um pequeno tour. Não, tudo bem. Eu vou sozinho. Oh, ok. Encontre para você uma bonita garota, ok? Zidane é um taradão. Me ensine Mogster. O que é isso? Ei, bro. O que vai me ensinar hoje? Muitas coisas legais. Hoje eu vou falar sobre a loja de sínteses. Legal. Em adição às lojas normais, onde você pode comprar e vender itens, tem a loja de síntese, onde você pode sintetizar itens para criar novos. Tudo que precisa são dois itens para servir como base e um pouquinho de dinheiro. Os itens que você precisa e o quanto de dinheiro variam de acordo com o item. Aqui uns exemplos. Se você não foi para uma loja de síntese ainda, vá checar uma em Lindblom. Ah, falando em síntese, vou te contar um segredo. Há muito tempo atrás eu ouvi rumores de que tem uma síntese lendária que pode criar os melhores itens. Mas eu não sei aonde a pessoa que faz isso vive ou como ele se parece. Ok. Legal. Caramba, você sabe muito, irmão. Sim, eu sei. Ok. Finalmente, podemos explorar Lindblom. Olha, esse é o Mog? Mudum? Ah, ele é o que tem uma carta, né? Você tem uma carta do Mog que... Ah, não. Ele tem uma carta para mim. De Ruby para Zidane. Vocês não vão voltar para Alexandria? Eu estou tão solitária, só brincando. Eu vou abrir um pequeno teatro ali na esquina. O bartender, amigo meu, tem um salão grande e gosta de showbiz. Ele me pediu para ajudar. Ok. Sua amiga está começando um mini teatro. Parece legal. Cupo? Vamos salvar. Vai que o jogo dá uma crachada e eu me ferro. Ah, vamos lá. Salve aqui. Ok. Cara, é porque vocês não estão ligados, mas... No Final Fantasy VIII, tinha uns lugares que o jogo dava uma crachada. Deixa eu ver se tem coisa para pegar aqui. Ah, não tem nada, não. No Final Fantasy VIII, tinha vezes que dava uma crachada e eu começava o episódio todo empolgado. Aí, da segunda vez que eu ia gravando, eu ia ficando triste. Aí, crachava de novo, eu ficava mais triste. Mais triste. Eu sempre tinha que manter o jogo salvo para não dar problema. Estátua do Pássaro Bubu. São símbolos de boa sorte, de acordo com o mito Olgan. Ah, a sorte que eles trazem para a taverna tem passado de geração em geração. Ok. E aí? Ah, tá. O quarto foi ter... Ah, comentários e sugestões. O quarto era terrível. Também tem aquela coisa chorando. Cupo? Cupo? Ah, que me fez ficar acordado a noite toda. Manda ele... Manda ele para fora, assim que possível. Ou eu nunca mais volto. Caramba, alguém teve uma péssima experiência aqui. Ah, não. Não vou ficar aqui, não. Ah, não vou já dormir e tem que ir embora. Let's go. Opa! Small town night in a big city. Ok. Cidade pequena, cavaleiro na cidade grande. Isso me lembra um filme da Sessão da Tarde com o Jean Reno. Que é aquele ator francês que ele vira... Ele é um cavaleiro que vem para... Para os tempos atuais. Ah, que cidade grande? Tô completamente perdido. Perdoe-me... Perdoe-me... Ih, você tá vestido estranhamente engraçado. Eu sou o capitão Adelbert Steiner, de Alexandria. E eu humildemente peço a sua assistência para voltar para o castelo. Ah, essa é nova. Pela tentativa, mas... Eu não saio com bobões. Você deve realmente tirar essa ferrugem daí. Tá nojento. Caramba, mano. O quê? Hã? Você sempre... Você sempre manda mal assim? Acho que você precisa de uma nova linha. Um... Um brilhozinho não machuca ninguém. Que coisas são essas? Se chama Gizal Pickles. Pickles de Gizal. Elas são uma das delícias de Landbloom. Quer tentar? Quer provar um? Hum... Tem um cheiro horrível. Quanto pior o cheiro, melhor o gosto. Acho que eu vou provar um. Caralho, desmaiou. Oh! Nem o povo daqui come. Não em uma mordida. Caramba. Mas você tá certo, é bom. Caraca, Steiner. Louco. Papai, aeronave não tem um legal. Quando eu crescer eu quero voar. Não sei o quê. Ó. As criancinhas. Que loja é essa daqui? Ahn... Aircabs são legais. Nos velhos tempos tivemos... Tínhamos que andar até o distrito do teatro. Eu não acho que eu vou conseguir andar tão longe. Provavelmente eu quebraria se eu fizesse. Oh, louco. Vivi fazendo compras. Oh! Essa noz tem um cheiro bom. Acho que eu vou comprar uma. Esse lugar tem muitas coisas estranhas. Isso é comida? Isso é bom? Hum... Parecia o que o vovô fazia pra mim. Hum... Festival de caça... As vendas do festival de caça terminam hoje. Uou! Tá tendo um festival. Uou! Ahn... Elas são pra Moogles. Comida favorita deles. Ah, eu não sabia disso. Acho que essa é a última. Vai em frente, querido. Por conta da casa. Sério? Valeu! Ah lá, recebemos uma cuponate. O que é esse festival da caça? Bom, nós deixamos um monte de animais à solta e... Oh, tem vários animais. Parece divertido. Caramba, ele é meio doido. O que é tão... O que é tão divertido em lutar com feras selvagens? Espera um minuto. Eu disse animais de novo? Caramba, ela não explicou direito, não. Ela não explicou direito, não, o Vivi. Deixa eu voltar. O Vivi não sabe. O Vivi não sabe que o festival é lutar com o bicho. E aí? No meio é o Red Mage. Esse lugar é onde a gente vai pras aeronaves, né? Não! Eu saí da cidade sem querer. Vamos ver os outros lugares. Não tem como jogar carta com ninguém, não. Eu vou a pé aqui, porque eu quero conhecer a cidade, né? Não vou sair entrando nos lugares. Esse ano o festival vai ser legal, blá, blá, blá. Dá pra entrar nessa casa aqui? Não, não dá pra entrar. Oh, dá. Não dá, não. Nessa aqui? Dá, não. Esse peixe aqui tá andando pra lá e pra cá. Vai embora! Tô tentando me lembrar o que eu tenho que fazer. Memória de peixe. Boa piada, jogo. Muito boa piada, mano. Eu sou o chefe do castelo de Blind Bloom. Eu preciso dos melhores ingredientes pros meus pratos. Caramba. Essa mulher foi quem vendeu as coisas pro Steiner. Ah, não tá vendendo nenhum hoje. Me vende uns aí, velha. Não vende nenhum, não? Tá, não quer me vender, não? Volta, caralho. Vamos entrar nas lojas aqui e dar uma olhada, né? Oh, dá pra jogar carta aqui. Eu tô ficando doente. O ar aqui é tão ruim. Tem cheiro de refinaria de óleo. Vamos jogar carta, doido. Dá pra fazer full goblin? Vamos fazer full lobo. Ah, não dá pra fazer full lobo, não. Falcou um lobinho. Vamos acabar com esses malucos aqui. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ahn. Você vem aqui no canto. Assim ele só pode me derrotar de um lado. Pronto. Alá, se fudeu. Será que eu vou conseguir fazer um perfect? Nossa, ele pegou o meu. Alá, ganhei. Eu não tenho esse aqui. Me dá esse aqui pra... Ah, eu vou pegar um bombinha. O bombinha é mais forte, né? Alá, uma carta nova. Será que eu deveria jogar uma revanche com ele? Pra pegar aquela outra carta ali? Vamos ver. Vamos lá. Full lobo. De novo. E... O dragãozinho. Começa aí, trouxa. Tenta ganhar de mim, trouxa. Tenta ganhar de mim, trouxa. Pila da mãe. Ganhei de novo. Ah, droga. Mas eu ganhei. Vamos pegar aqui. GG, nova carta. Zumbi. Oh. Ganhei duas cartas novas. Trouxa. Card Freak. O Card Game é legal. Ah, esse cara joga carta também, ó. Cartas raras não tem preço. As cartas que você carrega se tornam raras. Ó. Echo Screen. Ah lá, tem um pombo no relógio, mano. High Potion. E aí, maluco? Vamos jogar carta com esse maluco aqui. Mas eu não sei o que ele tem. Eu vou jogar as melhores, vai. Vamos jogar as melhores cartas. Vamos jogar... Você. 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 E você. Olha, tem carta boa. Filho da mãe. Combo em mim. Desgraça. Desgraça do caralho. Deixa eu ver aqui. Se eu vencer dele, eu pego todas aqui. Não pego? Pronto. Otário. Eu tô aprendendo, cara. Eu tô aprendendo a fazer isso aqui. Eu tô aprendendo. I'm learning, galera. Eu tô aprendendo isso aqui. Ahn... Deixa eu ver. Eu vou ganhar, mas... Não dá pra capturar a carta do cara ali não, né? Ganhei. Alá, maluco. Essa carta aqui é nova. Me dá... Um mímico. GG. Alá, trouxa. Trouxa. Maluco, isso me faz lembrar as épocas do colégio, quando eu jogava Tazo. E perdia tudo pros meninos. No bafo-bafo. Tomar no cu. Vai se fuder, Felipe. Ahn... Ahn... A Red Mage joga também. Deixa eu jogar contigo, nojenta. Maluco, eu tô ganhando de todo mundo na carta. Ahn... O mímico, ele é bom, mas ele é tipo... Ele parece que é bom pra combar. Mas eu não vou levar ele, não. Vou levar só esses aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos colocar o mais forte no meio, né? Porque ele pode vencer dos outros, eu acho. Perdeu. Justamente no lugar que ele não consegue ganhar. Caramba, que troll, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos ganhar aqui dele, no de cima. Que ele tomo do... Pronto, ele comba ali. Ahn... Eu acho que eu venço desse cara... Aqui. Não. Desgraça. Vamos lá. Boa. Não, filho da puta. Meu esqueleto. Tá fudido, mano. Eu vou me vingar, você tá fudido. Vamos lá. Me dá meu esqueleto de volta, desgraçada. Ahn... Eu preciso ganhar... Eu preciso ganhar... Eu preciso ganhar desse... Será que eu ganho daqui? Ganho. Boa, fombei. Filho da mãe, cara. Olha isso. E eu não posso pegar o de cima. Aí é foda. Não, aí... Aí o jogo me trollou numa... Não, cara. Você tá de palhaçada. Ahn... Deixa eu ver... Boa. Mano, ahn... Tá de palhaçada. O jogo é muito troll, cara. Não, cara. Perdi de novo, cara. Vamos lá. Eu tenho que ganhar essa mulher, cara. Não. Vou tacar full lobo nessa merda. Vamos lá. Full lobo e dragão. Tô nem aí. Pra não perder carta boa. Porra. Ahn... Deixa eu ver aqui. Pra cima. Vou jogar aqui. Inevitavelmente, você tem que brigar aqui agora, né? Aí eu jogo daqui. Pronto. Debaixo é meu. GG. Ah, filha da mãe. Desgraçado. Ahn... Não. Não. Vou perder de novo, velho. Ahn... Que é isso, cara? Boa. Boa, com bem. Caramba. Ganhei, filha da mãe. Eu queria o meu... Eu queria o meu esqueletinho. Ele não jogou. Ah, mano. Eu vou tentar jogar mais uma pra eu pegar o esqueletinho de volta. Vamos lá. Vários lobinhos. E o dragãozinho. Não. Aí. Lobos for the win, galera. Lobos for the win. Ahn... Ahn... Deixa eu pegar aqui. Nossa senhora. Tá bom. Beleza. Ahn... Deixa eu ver. Eu acho que se eu pegar o de baixo aqui... Boa. Os dois. Perfeito. Ahn... Deixa eu ver. Boa. Tamo conseguindo aqui. Ahn... Não tem como pegar o de baixo aqui. Não tem como pegar o outro ali. Vamos tapar aqui. Pronto. Ok. É meu. Não vou nem brigar com aquela carta ali. Ahn... Vamos pegar isso aqui de volta. Droga. Eu queria o esqueletinho. Tchau. Vou embora. Perdi meu esqueleto, velho. Pô. Perdi meu esqueleto, cara. Meu esqueletinho se foi da minha mão. O que que tem pra cá? E aí, velha? Tiffany. Nome de prostituta, não é? Ó o cachorrinho. Ahn... Essa igreja tem entrado aqui por muito tempo. Tem entrado aqui desde que a cidade foi construída. A área inteira era uma floresta. Eu não sei porquê, mas essa igreja começou o festival da caça. Ahn... Vou jogar carta com essa desgraçada aqui. Eu queria meu esqueletinho de volta. Será que um dia eu vou recuperar meu esqueletinho de volta? Ahn... Vamos lá. Hmm... Deveria me proteger com alguma carta tipo essa... Vamos jogar aqui. Filho da mãe, né? Perdi pra você, né? Trouxa. Deixa eu ver se consigo ganhar dele aqui. Eu não tô acreditando nisso. Ahn... Vamos lá. Acho que eu vou conseguir pegar todos agora. Não pegou de cima. Aí o jogo tá de sacanagem comigo, né? Não! Perdi pra mulher. Tá de palhaçada esse jogo aqui. Não! Não! Cara, não! Opa! Opa! Droll! Vamos de novo. Desgraçada! Vamos jogar os melhores aqui. Já que essa mulher é boa, vou jogar os melhores. Lagarto. Zubi. Bomba. Vamos lá. Você quer apelar, desgraçada? Vou apelar com você também. Tá fudida. Ahn... Deixa eu ver aqui. Ahn... Ahn... Ué! Eu perdi? Como assim, cara? Tá de palhaçada esse jogo, né? Não, esse jogo é muito troll, galera. Pronto, recuperei o que eu perdi aqui. Ahn... Deixa eu ver. Não, tá de sacanagem, mano. Pera aí, jogo. Nossa, consegui. Haha, filha da mãe. Ahn... Me dá o lagarto... Todo errado aqui. Beleza, ela não tem nenhuma carta nova. Tchau. Ahn... Deixa eu... Vou entrar na igreja, é claro. Vamos ver o que tem aqui. Ave Maria! Ahn... Não posso feirar pelo festival. Vai ser... Vai ser muito massa. O velho falando ali, ó. Ahn... O fundador de Lindblum... Pera aí. O fundador de Lindblum, Cid I, primeiro, foi o vencedor do primeiro festival. E construiu uma igreja. Ó, o moleque joga carta também, ó. Acorda, vovó. Vamos jogar carta com esse desgraçado aqui. Caramba, mano. Eu tô jogando carta com geral. Vamos testar as habilidades dele só com as cartas mais... Mais ignorante aqui. Vamos lá. Com o deck de cachorro. Ahn... 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 Oh, 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 oh. Vai ser obrigado a brigar aqui. Filho da mãe, desgraçado. Ahn... Deixa eu ver... Caralho, o lobo é muito fraco, cara. O lobo não é bom na porrada, não. Agora que eu percebi. Ainda bem que eu joguei só o lobo aqui. Boa, ganhei. Boa. Eita, filha da mãe. Desgraça. Eu acho que eu ganho... Eu acho que eu ganho... Meu... Filho... Beleza. Leva um lobo pra você. Vou te ganhar. Vamos ter que jogar a série com esse garoto aqui. Com essa criança aqui. Do apocalipse. Deixa eu ver aqui. Vamos ter que jogar a série. Deixa eu perder esse moleque. Aparentemente não tem carta nova aqui, né? Pelo menos a gente não tá ganhando nenhuma carta nova. Boa. Ganhei aqui. Se fudeu. Agora é o seguinte. Pra proteger o meu aqui... Jogar esse aqui. Oh, essa é uma carta nova. Espero que a gente consiga pegar essa carta aqui. Ah, não conseguimos, mano. Vou pegar um dragão novo. Eu quero aquele bicho ali, cara. Filho da mãe. Não vou ficar fazendo, não. Senão eu vou ter que jogar a carta com todo mundo, cara. O padre. O padre tem carta? Você joga Yu-Gi-Oh, padre? Festival, não sei o quê. Palhaçada. Não sei o que lá. Cuidado. Ele mandou um sermão pra mim pra eu parar com o vício. Do Yu-Gi-Oh. Ah lá. Leather Plate. Pera, esse é pra mim? Ou é pra mim? Ah, Chakra. Eu vou colocar no meu personagem porque o Protect Girls já tá aprendido, né? Oh, caralho. Aí, sai daqui. Aí, vambora. Então não tem saída pra cá. Vamos pro outro lado. Eu perdi meu esqueletinho, cara. Eu precisava de pelo menos um monstrinho pra compensar a perda do esqueletinho. Tem uma loja aqui. Dá pra entrar? Não. O que tem aqui? Oh, caralho. Oh, jogo. Ahn. Loja de leite do Pepe. Leite... Nananana. Ok. Ahn. Você gostaria de comprar flores? Ahn. Acho que não. Flor pra quê? Pra quê, flor? Ahn. Rio. Tô entediada. Vamos pra outra loja. Ah lá, o casal. Vamos? Só um minuto. Nossa. Ó. Olha todas essas coisas, cara. Coisa de gladiador. Ahn. Dragos. Nome do cara. Se quiser conseguir o que tem de melhor no festival, deve comprar armas aqui. Ó. Ahn. Mithril Dagger. Eu já tenho essa arma. Fork. Leather. Wrist. Glass. Bronze. Silver Gloves. Oh, o Silver Gloves é bom. Vou comprar. Head Gear. Iron Helmet. É, ele não tem nada demais aqui. E não tem a opção de sintetizar aqui ainda, né? Opa. Peraí. Que armadura é essa? Quem compraria um lixo desse? Ah, não tem. Pensei que tivesse dinheiro escondido em algum canto. Opa. Café da mo... Ah. Café. Ah, a loja que eu vivi tava, ó. Que é isso aqui? Ah, a boneca da Brainy. Acho que vai precisar de remédio se quiser participar do festival. Ah, talvez, né? Ahn... Três... Soft Tira Petrify, né? Acho que tá bom. Cadê a loja de sintetizar que a gente nunca encontra? Isso aqui, bicho feio. Um cearense. Já foi vendido o negócio que o Vivi comprou aqui, né? Não tem mais nada aqui. Nada aqui pra ver. O que tem pra cá? O fogo é muito forte. Quantas vezes eu tenho que dizer pra você? Um poucos graus fazem a diferença entre uma arma boa e uma arma ruim. Use uma chama menor. Para de reclamar. Temos um cliente. Quando que ele vai aprender? Quando que vai entrar na cabeça dele? Tá certo, velho. Tem que pegar no pé. Como vai ser? Você quer que eu te faça algo pro festival? Ah lá! Cotton Robe, Desert Boots. Oh, Leather Hat, Leather Shirt. É importante, não é? Deixa eu ver um negócio. Eu tenho... Feather Hat. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer uma Desert Boots, Pusidene. Cotton Robe, Wrist, Sleep. O que que esse chapéu faz que eu não tô ligado? Protect. Ah, há só a Garnet que vai usar. Leather Wrist. Vamos usar um pra fazer aqui uma Cotton Robes, né? Glass Buckle. Eu ainda não peguei a habilidade do Glass Armlet. Eu não sei se eu perco o item. Eu perco o efeito do item uma vez que eu faço a parada. Olha só a Flea... Ah! Eu não preciso mais disso aqui. Eu já tô aprendendo Flea Gill agora. Steal Gill. Beast Slayer. Talvez seja bom. Steal Gill. Antibody. Vamos pegar o de vidro? Pra gente poder aprender. Bom, Flea Gill. Tô pegando. Ahn... Steal Gill também. Caramba, interessante. Mythril Dagger. Não tem como fazer a arma ainda, né? Deixa eu ver aqui. The Ogre. Mage Masher. Duas Mage Masher. Butterfly Sword. Eu não tenho mais a Mage Masher. Acho que ela tá equipada, né? Deixa eu ver se dá pra comprar uma no velho. Ele tem potencial, mas tem que trabalhar. Beleza. Então é isso que é o sintetizar. Ah lá, Silver Ghost. Maluco! A gente acabou de comprar uma. A gente pegou uma de graça aqui. Valeu, jogo. Vamos vazar. Vamos ver como é que vai ser esse festival. Não é pra vir pra cá. Acho que eu já fiz o suficiente. Eu fiz item pro Zidane, né? Que é o personagem principal. Me parece que ele usa... Outras armas além dessas daqui. Onde é que faz essa merda desse festival, hein? Não! Sai da cidade! Aí, vamos lá. E aí, velha? Ahn... Transporte, blá, blá, blá. Ela joga carta também, essa velha. Vamos lá, velha. Vamos testar você. Full Lobo. Ahn... Vamos pegar uns fortes aqui. Você... Você. Bombinha aqui. É, beleza. Ganhou aqui. Ok, combo. Filho da mãe. Olha isso. É meu. Desgraça. Desgraçada. Olha isso, cara. Que velha safada, cara. Desgraçada, velho. Levou meu dragão. Vou ter que tomar de volta o dragão. Que velha desgraçada, cara. Caramba, cara. Isso é muito errado. Isso não devia existir, não. Vou pegar meu dragão de volta. Não! Ganhei. Ah! Velha. Eu acho que eu consigo ganhar... Eu não consigo ganhar dessa bombinha, né? Acho que eu perco pra ela. Ih, caralho. Ganhei. Ganhei a disputa aqui. Beleza. Me dá meu dragãozinho de volta, velho safada. Sai fora. Caramba. Vencer 10... Ah lá. 10 partidas de tetra. Ganhei um achievement. Ah, blá, blá, blá. Pelos próximos 3 dias, alguma merda. Falou ali. Distrito do teatro. Distrito industrial. Peraí. Onde que... Deixa eu ver uma parada aqui rapidão. Aê, vamos de volta. Vamos direto pro distrito industrial primeiro. Eu confundi. Não tem nada aqui nesse lugar, não, cara. Eu pensei que eu tivesse deixado faltar algum lugar. Mas não deixei faltar nada, não. E aí, maluco? Requer muito esforço fazer essas paradas. Caguei pra você. Se esforça aí. Eu sou ladrão. Ah, o regente Cid fez essa estátua aqui. Desenvolvida quando a primeira névoa fez a primeira aeronave voar em 1762. Liderou a armada de aeronaves em 1771 e trouxe paz ao continente. Morreu em 1780. Caramba. Em honra ao meu pai. Ah, esse é o pai do Cid lá, né? Opa. Liderist. Dá pra fazer coisas com isso. Opa. Carta, maluco. Cara, eu tô jogando carta com todo mundo. Eu sou um jogador de cartas. Professional. Vamos começar. Vamos começar. Começa com um dragãozinho mais fraco. Aí o cara me ganhou exatamente onde eu tenho ali o negócio. Talvez eu debo usar o dragão mais forte aqui. Não pegou lá em cima por quê? Estranho, né? Olha que filha da mãe. Ah, vamos lá. Não, cara. Caramba, velho. Você tá de palhaçada comigo, né? O cara literalmente... Vamos lá. Caramba, mano. Eu sou muito ruim nisso aqui. Pronto. Olha isso. Ele botou logo... Ele botou logo o dragão mais... É... Ignorante que ele tem. Beleza. Ganhei. Devolve o que é meu. Escroto. Vou jogar mais não, que se foda. Não vou jogar mais não. Vocês ficam roubando minhas cartas. Me sinto no colégio de novo. A loja se moveu pro... Pro não sei o que dos dragos... Blá, 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 blá. Bazar. Ok. Hum... O que que tem aqui pra fazer nesse lugar aqui? Opa. Que isso, cara? Mais um item. A gente não chegou a ver as coisas nesse boteco aqui. O Zidane falou com a amiga dele, a Freya. Mas não teve mais coisas aqui pra gente fazer, não. Ih, ele quer que eu prove um novo prato? Ferrou. Não, depois eu provo, mano. Depois você me mata aí do... Opa. A mulher joga. Ah, mano. Depois eu jogo, cara. É tanta gente, galera. É tanta gente pra jogar carta. Adivinha só. Quando eu crescer, eu vou me tornar um engenheiro de nave. Beleza, moleque. Boa sorte. Com essa fumaça da cidade, acho que você não vai crescer, não. Você vai morrer antes. Essa casa fica muito quente, blá, blá. Não sei o que. Caramba, o cara tem um motor dentro de casa, mano. Você quer matar a sua família, cara? Acho que matar a família era uma maneira de viver mais tempo antigamente, né? Mais um chapéu pra gente fazer as coisas. Acho que o homem mais inteligente no passado, né? Caçador, coletor, medieval. Matava a família pra viver mais tempo. O cara fazia os filhos, casava, matava todo mundo. Pum, vivia mais tempo. Essa era a estratégia mais inteligente. Aí ele subia na vida. Deixa eu ver aqui. Maldito homem moderno. Pô, tem coisa pra cá? Não, tem nada pra cá, não. Eu queria fazer o festival, cara. Eu não queria ir embora daqui desse lugar sem fazer o festival. A caça do bicho, sei lá. Vamos pro distrito do teatro. Acho que não tem nada aqui, não. E aí, mulher. O que você tem pra mim jogar? Ah, deixa eu ver. Eu não quero jogar com todo mundo, tá? Eu só quero ver... Jogar com alguns personagens que eu acho exóticos. Pra ver, por exemplo... O que eles têm de interessante. Opa! Ganhei, é meu? Ah... Pra cá. Nossa senhora! Nossa senhora! O que é isso, cara? Faz isso comigo não, jogo. Não me humilha assim, não. Não, eu perdi! Como? Como? GG. É isso. Cara, a mulher me ganhou, literalmente, de quase perfeito. Vamos acabar com essa mulher aqui. Eu preciso da carta do porquinho dela. Se ela jogar a carta do porquinho, é nossa. Deixa eu jogar aqui o dragão aqui. Ela jogou longe. Olha que otária. Vou pegar pra mim. Filho da mãe. Ah... Deixa eu ver. Não! Que isso, cara? Como que eu perdi? Que isso, cara? Não! 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 Hahaha, jogo! Combo de quatro. Venci, otária! Me dá... Ah, mano. Eu não quero dragão. Vou pegar outra bombinha, vai. Eu queria que ela jogasse o... O bicho dela, ó. O bicho mais forte dela. Vamos lá. Esse bicho aqui é tão forte, cara, que eu tenho medo de enfrentar ele. Eu tenho medo fodido de enfrentar esse bicho. Ah... Deixa eu ver aqui. Beleza. Ah... Deixa eu ver. Meu amigo. Ganhei. Mas ela não jogou... Não, eu não queria essa carta, não. Será que eu recupero meu mímico? Eu queria fazer um episódio só dedicado a jogar carta. Esse não seria o episódio, mas tá sendo. Ah... Droga. Eu queria muito esse mímico pra mim. Acho que é meu. Filho da... Beleza. Ah... Não vou conseguir pegar esse mímico. Já era. Não acredito nisso, cara. Tu me ganhou. Boa. Ganhei aqui. Perdeu. Ganhei lá embaixo também. Aí sim, hein. Nossa, que bom, cara. Eu vou jogar aqui em cima. Win. Ah, mas eu não ganhei a carta que eu queria, filha da mãe. Eu vou ficar sem o mímico. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, eu vou precisar... Me dá um pouquinho, carta nova. Chega. Eu queria pegar o mímico de volta, mas eu já tenho um mímico, não tem? Deixa eu ver aqui. Putz, eu perdi o meu mímico. Ah, eu tenho um aqui, beleza. Não preciso pegar o outro, não. Ha, 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 otário. Ah, mãe, você também joga carta. Todo mundo joga carta. Ahn, vamos lá. Filho da mãe. Beleza. Olha isso, cara. Desgraçado. Que isso, cara? Eita. Que isso, cara? Tchau. Tchau, cara. Tchau. 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 Aê, otário, trouxa Eu vou pegar mais um desses aqui pra mim Caramba, cara Eu tô ganhando partida aqui Opa Motor de vapor Engenharia vapor Tô perdido de novo Cadê a princesa? A cidade é grande, o castelo é grande Por que tudo tem que ser tão grande? Perdoe, pode me dizer onde eu estou O que? Você se perdeu? Nossa, você é um soldado chorando alto aí Essa é a ponte que conecta o castelo à doca de aeronaves Aquele prédio grande ali na frente da gente são as docas Oh, e aquela nave gigante? Impressionante, não é? Aquela é a Hildagard 2 Desde que foi equipada com engenharia... Ela é equipada com engenharia vapor Desenvolvida pelo regente ele mesmo Ela voa sem a miste, sem a névoa Rolou? Impossível? Como ela pode voar sem o poder da névoa? De que caverna você saiu, cara? É a era da steampunk A fonte do poder do vapor vem da água É muito mais seguro do que a névoa Um futuro brilhante nos espera Olha o velho, mano, dando a lição do nó mais novo Se fudeu Ok Não, mano, chega de jogar carta Todo mundo joga carta aqui Chega de carta, chega Olha, uma casa Minério Eu tô esperando o festival Ansioso Eu vou usar o festival como um tema Pra minha próxima pintura Legal, doido aí Chega de jogar carta, meus amigos Pera aí Tem alguma coisa aqui Ah, tá Que inquagento Nossa senhora Uma exibição ali do De alguma coisa Eu posso descer Eu posso vir pra cá pra frente Vamos vir pra cá pra frente Nada aqui Landbloom é uma cidade Bem grandona, né? Por isso que o Steiner se perdeu Olha lá Ah, esse é o lugar que É o negócio do Do tarô Da sorte, né? Tem alguém esperando Alguém aqui Ó Vazio Bem que eu imaginava Que não ia ter ninguém aqui Parece que ninguém Tá aqui por um tempo Tá fazendo o que aí, Zidane? O que fazer? O que fazer? Ih Já é tão tarde assim? Imagino o que Dagger Tá fazendo Como assim, maluco? O que eu posso fazer? Ah, o sino tá tocando Uma performance no teatro Deve ter acabado Tem alguma coisa que você queira Vossa Alteza? Não, obrigada Tô pensando em ir lá fora E dar uma olhada Me desculpe, Alteza Mas não podemos garantir Esse pedido Agora mesmo Tem muitas pessoas Vindo pra Landbloom Pro Festival da Caça Além do mais As coisas estão caóticas Na cidade Fazendo a segurança difícil Também Poucas pessoas conhecem Sabem da sua presença aqui É pra sua própria segurança Por favor, entenda Ok, eu entendo Eu não aguento Ficar sentado o dia inteiro aqui Eu não vim aqui Pra ser protegida Eu só quero ajudar a mamãe É, mas a sua mãe Jogou uma bomba em você No carro, né? Aí está ele Eu disse pra ele Que ele estaria aqui Quem é você, criança? É meu filho? Por que não falou pra gente Que tinha voltado? Nós estamos em Tântalos também Sabia? O quê? Sim Tio Baco disse Que se encontrássemos Algum tesouro Poderíamos colocar Poderíamos entrar Em Tântalos também Sim, dá uma olhada Uou Esses são Essas são asas De papagaio Isso com certeza É um tesouro Você achou aonde? Quer dizer Que você encontrou, não é? Ipi Então O plano funcionou? Sim A princesa Garnet Está no castelo Sério? Uou Então Como ela é? Ela é bonita? Você pediu Pra sair com ela? Não Acho que ela está muito ocupada Além do mais Ela é uma princesa E eu sou Você sabe muito bem o quê Bom Ela sente sua falta Aposto Sim Você deveria vê-la Boa sorte Tchau Olha lá as criancinhas Dando uma moral Eu imagino se ela Foi falar com o Cid Talvez eu deva vê-la Agora não Agora eu quero abrir Caixas e baús E catar itens Dinheiro Mais um aqui Quanto dinheiro? Quanto dinheiro você precisa? Mini Blumecia Ah lá uma boneca Pra que eu pego isso? O que eu faço com essa boneca? O que essa boneca faz? Não conta nem como itens Troço Ah peraí É key item Não é? Ah É É uma mini Blumecia É um item raro Item de quest Opa Baku e Sue Ah lá a gente vai saber O que aconteceu com eles Ó É tchum Tá resfriado doido Uh Isso Isso tem um gosto bom Eu não acredito Que encontramos uma maneira De sair daquela floresta Antes de ser petrificados Tudo graças ao nosso Bro Que apontou pro rio Ele levou o mapa Pro Zidane O que a gente faz agora Chefe? Temos que salvar nosso irmão Sim Certo Mas primeiro Precisamos Deixar o pessoal Beber água Sina Traga eles aqui Ei Sobre o Blank Hum Acho que é melhor Que essa floresta Fique petrificada Sério? Não me entendo errado Não tô dizendo Que Isso não Não tem a ver Com a nossa Que Hã? Não tô dizendo Que isso não diz respeito A nossa segurança Então Por quê? Eu tenho certeza Que o Blank Não ia querer ser salvo Se soubesse Que a floresta Ia ser restaurada também Você tem razão Temos que começar A procurar Tem que haver Uma maneira De curar A petrificação dele Não é tão tarde Assim Nós não estamos Tão atrasados Temos que fazer O que precisamos fazer Entendido Chefe Ah lá O maluco Foi mexendo o baú Ah não Ele vai entrar Ei Sina O que tá fazendo aí? Essa água É melhor do que café? Eu tenho que lembrar Pra você O que acontece Com membros Que não escutam Seu patrão Não Não Por favor Não Aquilo não Eu vou trazer Todo mundo aqui O cara Viciou na água ali Bom Nossa Mais gente Pra jogar Carta Esse jogo É muito troll Cara Ah Ninguém pode Passar pra ali Ah Não acredito Que esse tour Acaba aqui É Não pode ir pra lá Agora né Memorial Do não sei o que Caramba Mano Acho que a gente Já pode voltar Pro castelo Agora Não é Eu não vou mais jogar Carta aqui não Sai fora Sai da frente Moleque Get out of the way Satanás Ah Vamos lá Lindboom castle Lindboom castle É o único lugar Que ficou faltando Será que vai tá fechado? Em cima É só pra desembarque Aqui embaixo É pra voar Beleza Acho que não vai ter Nada pra gente Fazer aqui Nesse castelo Agora não Talvez a gente Fale com a garnet Mas não vai ter Nada pra fazer Tirando isso Vamos salvar Ah Ela vai tá no quarto Onde salva Provavelmente Esse guarda aqui Tá dormindo Ih malu Quero guarda dela Será que ele Ela fugiu Ah o Steiner aqui O que você tá fazendo aqui Você O que fez com a princesa Ela tá a salvo Ô pega leve Eu acabei de chegar aqui A princesa se foi Ela devia tá nesse quarto Talvez ela tenha ido Dar uma caminhada Como pode ficar tão calmo assim? Esse é um assunto sério? Você se esqueceu de todo o perigo Que ela enfrentou Pra chegar até aqui? E se algo terrível Acontecer com ela? O que eu vou fazer aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu preciso ir atrás dela Sai da frente Ele tem razão Ela sumiu E depois de tudo Que a gente passou Cara Ai 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 Bom eu vou encerrar Por aqui galera No próximo episódio A gente vai tá Indo atrás da princesa Eu gostei de jogar Carta galera Eu gostei mais De jogar carta Nesse jogo aqui Do que no Final Fantasy 8 Final Fantasy 8 Destrói a sua vida Aquele jogo de carta É maldito Eu não gosto não Beleza Salvar E... Fui Tchau 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 Tchau